A CIDADE NO BRASIL Gostei Previously on Life is Strange Já não jogo isto há 3 ou 4 dias Eu sei que isso não é agradável para todos nós Mãe Coffield, por favor, diga-nos tudo Diga-nos tudo Diga-nos tudo Diga-nos tudo Diga-nos tudo Criu Eu sou incrível! Nós somos incríveis! Olá! Você ainda está ouvindo, Maxine? Isto é totalmente maluco! O que mais eu tenho mudado? Max Coffee! Não! Chloe! Você tem um visitante! Jesus! Ela é numa cadeira de rodas Tetraplégica, não é? Depois de ter... É óbvio que foi ela que depois Teve o acidente de carro Ficou assim Não sei se foi uma boa decisão Da minha parte Ter voltado ao passado E alterado o passado Não sei se era suposto sequer Decorrer só este... Só este... Como é que se diz? Se faz esta história, não é? Se tínhamos outra opção qualquer De... De... De outra história Que ela não ficasse tetraplégica, não é? Não faço ideia Mas o jogo está lindo O jogo está lindo O jogo está lindo De outra história Escalando Muito estranho Mas... Dark room... Nossa... Já tem que dar um... Já tem que dar um toquezinho, não é? Agora lá... Será que agora lhe vamos dizer O que aconteceu Na outra vilha, não é? Na outra vilha, não é? Na outra vilha... O que é? Será que rai... É? Que é isso? Eu sou um poeta inglesa. Você merece o melhor, Estacionari. Provavelmente mais fácil de escrever, antes de visitar-me. Eu não quero dizer isso em uma forma de bichy. Não totalmente. Você provavelmente quer evitar conversas estranhas como essas. Uh, praticamente. Sim. A pior coisa que você pode fazer é me tratar como um bebê. Eu ainda quero rir e falar com o meu best friend. Podemos parar? Isso é realmente o melhor verão do céu. O que os fotógrafos chamam isso? O Golden Hour. Vê? Sem você aqui, eu não tenho certeza. Eu acho que você pode tomar alguns filmes incríveis. Esses beeched whales são tão triste. Eu meio que sei como eles se sentem. Pelo menos eu estou vivo aqui com você. Será que é a melhor opção? Você é uma verdadeira sobrevivência, Chloe. Eu sei que você tem que lidar com tanto. Eu não quero que ninguém se sentem desculpa por mim. Eu posso fazer isso. Along com os meus pais. O meu pai ainda se senta culpado por comprar-me aquele carro. Blame? Não, não. Vamos escutar o pai. Vamos... Falar sobre acidente. Você é ok para falar sobre o acidente? Não temos, não? Não há muito a dizer. Algum carro em um SUV me cortou quando eu saí para um estudo. Você se lembra de tudo? Eu vi tudo em todo o tempo. Eu senti a minha backa snap. Será que conseguimos ir ao local do acidente e tentar alterar isso? Essa foi a última coisa que eu sempre senti no meu corpo. Quando me acordou no hospital, eu literalmente não poderia mover o músculo. Jesus. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Eu estou feliz de ter que ver-te novamente. Obvio, não é? Eu poderia ter acabado de se descer da rua como aquela garota de Blackwell. Rachel? Vamos dizer garota. O que está faltando, garota? Eu não sei o nome. Eu só li sobre isso nas notícias. É a Rachel. É a minha família. É a Rachel. É a minha família. É a minha família. É a minha família. É uma mundo tão diferente do que quando nós fomos crianças, não é? Depois dessa snow e eclipse, é mais como o fim do mundo. Não diga nada. Não diga nada. Não estou tentando te assustar. É só parece que a Arcadia Bay está tendo um descanso. Eu sei que as coisas parecem fora de controle, mas... As longas que estivéssemos juntos, Eu não me sinto medo. Há uma pessoa com você me faz me sentir como uma garota de garota de garota. Você não sabe. Escute, Chloe... Eu desculpe, eu não me vejo mais. Eu estava errado. Você é meu amigo melhor. Max... Obrigado por virar para me ver. Você está fazendo ótimo. Eu não acredito. Eu não acredito. Minha luz está ficando fria. Talvez nós devemos voltar para o meu lugar? Está fria fria aqui. Fria fria? Eu odeio aquela palavra. Sem desculpas. Eu estou perdida. Não é assim. 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 O que é que nós podemos fazer com ela agora? O que é que nós podemos fazer para alterar como ela está agora? Será que existe alguma foto? Sei lá. Não. Não é suposto, não é? Ao menos que ela tenha tirado uma foto... Não. Mentira. No dia do acidente. No dia do acidente. E nós pudéssemos ir lá... E tentar alterar o que aconteceu. Ou será que nós podemos pegar na foto o que foi tirada por nós, por exemplo? Como o Lair. Sentia como um salto de alta. E... Mas eu estou feliz. Os meus pais têm de cuidar de mim. Eu sei que é difícil para eles. Eles estão agradecidos de que estes aqui com eles. Certo. Especialmente quando eles não podem mesmo tomar uma camada. Às vezes eu acto como uma garota de adolescente. Só para lhes dar uma excusa de me gritar. Mas... Chloe... Você é uma grande filha. Pai e insidência. E se o pai d'água continua vivo. 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 Jesus. Mas você ainda é incrível. Você sempre foi, desde que nós fomos crianças. Obrigado por vir, Max. Eu... Preciso pegar meu bebê. Uh... Você pode me trazer um pouco de água? Vamos ver. Ah, não está aqui, não? Está aqui. Está aqui. Ah, não 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 está aqui. Não acho que eu falo muito. Eu não acho que eu falo tanto o ano. Você pensou sobre fazer um podcast ou algo? Eu gostaria de poder tocar a sua face agora. Um podcast? Mano, eu sou um pod em um castro. Bóra. Auxa. Foi apenas uma ideia. Eu sei que você está tentando ajudar. O que é que nós podemos fazer? Ah... Você parece como um adulto agora. Parece que fomos crianças na nossa vida. Sim. Ah... O que você lembra sobre nós como crianças? Todos temos memórias diferentes. Eu penso sobre nós como piratas, correndo e correndo pela nossa caixa. Eu também. Mas... nós ainda somos piratas de nosso próprio jeito. Sim, certo. Te vejam a minha frente, Chloe of the Caribbean. No tipo, eu vou ficar em uma negociação na verdade agora. Ainda não te veja comigo. Como você pode ver, eu não posso manter todos os meus outros amigos. Bom, eu não tinha minha conta. Você tinha a minha? Não deixo você, Chloe. Até mesmo, você não me visitou muito. Quer dizer, eu adiastei as cartas e fotos. Quem terá sido a pessoa que lhe deu na SUV, que foi contra o carro dela? De certeza que há alguém que nós conhecemos. Ela é incrível. Max, o acidente tem sido tão difícil. A nossa insurância desculpa, e os médicos são muito loucos. Eles podem pagar todos os médicos? Não. Eles mantém os números de mim, mas não custa muita pesquisa para descobrir que eu estou custando meus pais quase 1 milhão de dólares por ano. Jesus. Você é priceless. Ah... Não é um puno. Você é tão um louco. É por isso que eu amo você. Claro que eu sei um louco quando eu sou um. Veja, eu sou praticamente um sistema de entertainment humano. Seria saudável para se sentiremos juntos e assistir um filme, como se fosse uma noite em casa. O que você quer assistir? Eu acho que eu estou em um mood de Bladerunner. Bladerunner, sim? Eu nunca consegui ver Bladerunner. Tentei ver, mas nunca consegui. Agora vamos pegar esse show na rua. E você melhor não se sentirem de mim, como você sempre faz quando assiste filmes. Eu me lembro, Max. Eu sinto que eu não sentirei. Não quando você estiver aqui. Não ainda. Vou escolher um filme. Ah, aqui está o DVD. E agora vamos pegar um filme de Bladerunner. E agora vamos pegar um filme de Bladerunner. Vou escolher um filme de Bladerunner. E agora vamos pegar um filme de Bladerunner. O que está a acontecer? Ok. Quem quer dormir? Nós, não é? Com certeza. Sim. Olha aí, estou de chaco. E ainda estou a gravar isto de manhã. Acho que são 5 da tarde. Nós é que dorme sempre a zero. Eu não posso acreditar que você dorme tão rápido. Eu não posso acreditar que você dorme. Eu sei que você foi batido depois da noite com a minha vida. E o Blade Runner é um filme bem divertido para assistir à noite. Você acha que Beckett é a replicante? Desculpe, eu consigo ver que você não está bem bem. Não. Eu me desculpe, eu caí muito forte. Você está bem? Ok? Eu tenho uma carta e um pai quando você não está dormindo. Você é uma fã da manhã. É a companhia que eu mantenho. Eu acho que ela... Eu não sei dela. Eu acho que ela... Eu acho que ela é... Eu acho que ela é... Eu acho que ela é... E nós só fomos filhos e filhos. Mas... Estar com você fez me sentir como... Quando nós fomos pequenos piratas. Jumando e... Jumando pela floresta novamente. Isso significou muito para mim. Só para relaxar com você. E... Ok. Ok. Você não pode nem ver a pedra. Seria, eu preciso. Um... Meus pais mantêm essa fã da rua. Mas eu acho que eu não consigo ir. Mas você pode, Max. Como um pirata, certo? Eu estou na hora. Vamos lá tentar então. A casa vem lá de cima, né? Olha o idem. Isto é tipo... Era onde era a garagem, né? Acho que era. Como é que é? Estás a saber? Hey William. Estás a fazer contas, né? Estás a fazer contas, né? Estás a fazer contas, né? Oh, sim, Max. Eu amo ir por conta das bens. Ficou. Como você me pode me preocupar? Eu não te vejo em sempre. Eu sei. Você parece exatamente o mesmo. É tão legal. Bom. Ou eu estaria com medo se eu não me parecia. Claro, você parece mais adulto agora. Então, o que está na sua mente? Ah... Chloe. Eu não sei como dizer isso, mas... Eu me desculpe com o que aconteceu com a Chloe. Eu também. Tudo que custa é alguns minutos para mudar a vida toda. Mas ela está vivo. Ela foi uma troca. Ela é incrível. Eu estou muito feliz que você está aqui para ajudá-la. E... ser seu pai. Eu estou muito feliz que Joyce está aqui para nos ajudar. Max... Eu... Eu só gosto de pensar sobre o que aconteceria com Chloe... se eu não estivesse aqui. William... Eu só quero que você conheça que... qualquer coisa acontece... Eu sempre estaria aqui para Chloe. Sim. Sempre. Eu sei que você vai, Max. Ah... Eu estava impressionada com a casa de Chloe e... todos os equipamentos de alta tecnologia. Você deveria ser. Nós podemos comprar algumas mansions para o que tudo custa. A segurança ajuda, mas... Eu... Eu não sei, Max. Eu sei, que é preciso ser difícil para vocês. Finanças. Estas billes são mais como... as que são... Nós temos que pagar o nosso casa. E isso é bastante escuro. Mas... Mas... Nós vamos a passar. A prensa sempre é certo. Entrou? Não? Jesus. Estar com você e Joyce de novo é... tão... nostálgico. Muito... antigo, como dizem. Eu acho que é ótimo para Chloe ver. Isso faz Joyce feliz, também. Então? Não é tudo ruim em Arcadia Bay. Ou é? Hum... Rachel Amber. Clima louco. Não. Rachel Amber. Estava leitando sobre aquela garota perdida. Rachel Amber. Oh, sim. Ela foi para Blackwell, certo? Ah, pobre coisa. Isso é verdadeiro sonho para uma família. Eu me preocupo pensando sobre Chloe e que... eu vou perder algum dia. Ok. Essa é a particularidade para a minha família. Provação da Prescott. O que você acha sobre eles? O que você acha sobre eles? Segundo pergunta? Parece que você conhece bem. Mais do que eu queria. Mas Joyce tem que trabalhar com aqueles malos por Panestate. Eu não gosto de pensar sobre isso. O que você acha que está acontecendo com todo esse louco e os animais morrendo? Ninguém sabe, certo? É um tipo de Nostradamus. Desculpe, meu francês. Mas tudo que eu realmente me importo agora é Chloe e Joyce. Minha família. Eu tenho que ir para ver se Chloe precisa de algo. Foi tão ótimo conversar com você novamente. Você acta como é a última vez. E por favor, mantém-me de essas bancas quando quiser. Aqui está. Ok, estamos a ligar. Nunca pensava que eu ia dar morfina para o meu melhor amigo. Chloe e eu tenho um novo set de lembranças. Mas eu não tenho ideia de o que eu fiz naquela época. Ok, ok, ok. Bora, 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 bora. Vamos abrir. Ela deve reparar que não estávamos muito tempo, não é? Tive que ir até e eu telefonei. Olha, Chloe. Está super. Finalmente. Dimei o botão. Desculpa. Eu tô tranquilo, mas não preciso. Passem até e coloque-lhe em. É tão fácil. E é difícil. E pãozor. Um... Ok, mas... Se prepara para te ajudar a te ajudar se eu arrumar a teus. Oh, confiante-me. Eu vou. Hum Hum Of course my pain just keeps getting worse But you caught me on a good day Max I'm so grateful that I'm Even able to hang out with you See, I'm getting mushy I'm already high You're so adorable Do you want anything else? Um Stop me if I'm being too emo But Can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some Pictures of us with younger kids Please My diary is like emo ground zero Plus Max I feel that I have to have the option To do one thing or another And I'll clearly do that Album of photos Is here Okay Okay Vai estar aqui aquela volta Tinha a certeza absoluta Eu vou voltar atrás Is that okay? Perfect Oh my god Look how little we are there We look like toys I remember that day by the lighthouse My dad was pissed at us He actually tried to give us a time out And you laughed at him My dad would have banished me Okay Okay, I'll go to the page Wow, awesome picture We look so badass in our pirate gear We should have taken over Arcadia Bay When we had the chance There's still time for you Come on Where is the photo? Where is the photo? Where is the photo? Oh man, there we are making pancakes I love that shot of us It's hard to believe my dad took that picture only five years ago Literally, it seems like yesterday Yeah, clearly I wish it was Me too This photo Yeah Maybe I could Listen Max My respiratory system is failing And it's only getting worse I've heard the doctors talking about it When they thought I was zonked out So I know I'm just putting off the inevitable While my parents suffer along And I will too This isn't how I want things to end What? What are you saying? I'm saying That being with you again Has been so special I just wanted to feel like When we were kids running around Arcadia Bay And everything was possible And you made me feel that way today I want this time with you To be my last memory Do you understand? Yes I do All you have to do Is crank up the IV to 11 Oh my god Now what is going to change? What is going to change? What is going to change? I want to go to the photo and go back But if I accept it, will you leave me to go to the photo? But if I accept it, will you leave me to go to the photo? I want to give you love Well, okay I'll just... I'll sleep But I want to go back in the photo For forever Okay, I want to go back in the photo Jesus Christ Thank you so much I'm so proud of you For following your dreams Don't forget about me Never Never I love you, Max See you around Sooner than you think Okay Okay, now I just have something to do Is to go back in the photo To go back in the photo Let's go back in the photo I'm sorry William Okay It's the only one thing to do It's the only one thing to do It's the only one thing to do Agora só temos que deixar as coisas acontecerem, não é? Ei, amor! O que? Oh, não sabia que você tinha que comprar dinheiro. Claro que eu vim te pegar. Foi o que eu tinha dito no episódio anterior, foi... Acho que é uma foto, não é? Para não teres a oportunidade de voltar aí. Não é? Ah, você não pode me escutar sempre. E não gostar de Chloe e Macs de vinho. Pai... Não se liga, porque hoje a sua mãe promete nos fazer uma famosa salmão com chocolate para descer. Vai, meu Deus. Ela nunca me deixou. Isso faz tudo. Não sei. Foi o que eu disse no episódio anterior. Foi... O que acontece é porque tem que acontecer. Max, você está sendo tão estranho. Como nunca vai ver isso de novo. Chloe. Estou muito desculpa. Eu tentei fazer coisas diferentes para você. Eu... Eu tentei. Estou desculpa. Eu não sei exatamente o que você está falando, mas... Vamos lá. Você fez coisas diferentes. Como toda a minha vida. Você é meu melhor amigo. Eu tenho você e uma grande família. O que é para ser desculpa? Nós somos melhores amigos para sempre. E quando nós crescemos, nós levamos o mundo. Escute. O que acontece... Eu quero que você seja forte. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu nunca vou abandonar. Chloe. Eu sempre vou deixar sua volta. Sempre. de eles. Feliz. Eu vou deixar sua volta. Eu vou deixar sua volta. Era a rebeldia da Chloe, digamos assim. David voltou, ela nunca teve aquele carro que o pai não lhe deu. Rebeldia contra o pai, contra o padrasto, digamos assim. Acidente nunca aconteceu. Aqui será a Rachel? Aqui seria a Rachel, talvez. Isto aconteceu. Isto não aconteceu. E agora onde é que estamos? Vamos alterar as coisas novamente, não é? Novamente. Onde é que estamos agora? Estamos no quarto dela, será? Chloé, você está vivo, sim! Estou bem, Max? Estou bem, Max? Estou um abraço, agora você está todo por mim? Estou bem... Estou bem... Estou bem... Estou tão feliz que você está aqui. Você é alto, mas... Obrigado pela manhã. Desde que estivemos a noite jogando a CSI Arcadia Bay, eu ainda estava escutado aqui, tentando colocar toda essa informação. Estou bem... Estou bem... Estou extraindo com o tempo enquanto dormindo? Não ainda. Estou só... Estou se espalhada também. Bem-vindo à real mundo, Max. Vamos olhar para a grande board e vermos todos os nossos pedaços no puzzle até agora. Ok, vamos ver isto. Não sei o que é sequer. É para tentarmos encontrar a Rachel, o que aconteceu com a Ellie. E ver as cenas com a Kate. Como e porquê? Temos que fazer três coisas principais. Certo. Que coisas? 1. Deciper Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beats Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it partner. Okay, we have to go to the garage. I can't abuse. I can't stop. We have to go to the garage. We have to go to the garage. Okay. What was that I was doing? What was it? Let me see. What did I do? Let me see. Let me see. Let me see. You can go out there. Esta batalha, Max, você se rompiu a minha família. Eu te saluto. David, eu não tentava te machucar. Nunca. Mas eu não vou deixar ninguém machucar o clone. É muito tarde, não é? Você só... Deve ser muito cuidado com ela. Não se desculpe para o escuro. Não sei, fica um bocado em baixo quando... Depois do que aconteceu com o David. Mas sei lá, é... É imarado, é imarado andar a ver as pessoas. Parece que o David terminou os reparos de carro. Talvez há algumas notícias. Tipo o quê? Vamos ver se encontramos alguma coisa então. Nossa senhora. Usar. Ele lembra-me de 7171. Lembra-se? Ele lembra-me de 7171. Nice. Ele lembra-me desse número. Do cadeado. Ele lembra-me... Ele lembra-me de 7171. McFarste organ e obtejojamento. Sefi da bisvação. Caralho o truco está feito. Ele lembra-me de 7171. 比 câ faction foi chamada o nome do sistema de limões. Él lembra-me de 6171. Ele